Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Gente, tem muita coisa pra gente falar. A volta da arena, susto com Gustavo Nunes, proposta pelo goleiro Kaique, a lesão do Pavon e também a questão que envolve o Miguel Monsalve. É tudo isso a partir de agora em nome da Mais Ágil Acessoria. Sabe aquele dinheiro do FGTS que tá parado lá na tua conta? Ele não rende, né? Tu tá pensando em pagar uma conta, daqui a pouco comprar alguma coisa, fazer um tipo de investimento? Antecipa essa grana com o dinheiro que tá parado no FGTS. Chama a Mais Ágil Acessoria, antecipa esse dinheiro, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Mais Ágil Acessoria. Tem o link aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vamos começar pela proposta pelo Kaique? A informação é do Caliel Dornelis. O Kaique recebeu uma proposta pra deixar o Grêmio por empréstimo pra jogar no AVS de Portugal. A proposta de empréstimo tinha ao final dela uma opção de compra de 700 mil euros. O Grêmio recusou a proposta pra liberar o goleiro Kaique. Eu particularmente teria liberado o Kaique. Agradecido os serviços prestados até aqui e dito, olha, procuramos uma nova oportunidade em um outro momento pra que você possa voltar pra cá, se é que vai haver esse outro momento ou não. O Grêmio comprou por 500 mil reais o Kaique, iria emprestar a ele e depois teria oportunidade ainda de faturar 700 mil euros se lá ele pudesse render. Caso contrário não, ele voltaria e poderia ser uma opção. Dois erros nunca fazem um acerto, é a minha frase famosa. O Rafael Cabral é pouco pro Grêmio? O Kaique também é. Ter os dois não significaria muita coisa neste momento. Pavon. Sentiu um desconforto muscular? É por isso que não ficou à disposição contra a equipe do Criciúma e deve parar de 7 a 10 dias. Uma oportunidade pra que o técnico Renato Portaluppi mantenha Monsalve e Cristaldo ou possa até usar um outro jogador na função. Inclusive eu não gostei muito do Monsalve e do Cristaldo na formação inicial do jogo porque o Monsalve aberto pela direita não funcionou como nós imaginávamos. No segundo tempo, aí sim, né? Pô, o Monsalve não só fez o gol, como cresceu muito, ajudou, contribuiu ofensivamente. O Cristaldo também estava abatido pela questão que envolvia a febre que ele teve no último sábado e o prejudicou bastante como jogador. Vamos avançar pra mais uma pauta. A volta da Arena foi confirmada. O Grêmio joga dia 1º de setembro, 11 horas da manhã. Passam nesse momento aqui imagens que foram feitas por um dos nossos seguidores. O Lennon, ele foi esta manhã na Arena e fez essas imagens pra gente. Você tá vendo, são grandes imagens, uma grande oportunidade pra que a gente possa observar um estádio já em melhores condições. Ainda não temos informações até a gravação desse vídeo sobre a venda de ingressos e a reabertura do estádio como um todo. Mas a expectativa é de 12.700 torcedores na nossa casa. Gustavo Nunes está na Inglaterra e fez exames no Brentford. E o susto, apresentou no exame uma fratura nas costelas. Mas isso não impediu a continuidade do negócio. Gustavo foi cortado da seleção sub-20, vai ficar parado por 40 dias, mas chegou lesionado. Inclusive ele saiu de Porto Alegre no voo com algumas dores, não sabia que era uma lesão, teve uma fissura constatada na costela. Ele deve ser aproveitado daqui 40 dias, como o Brentford não tem pressa pra usar o menino de 18 anos, dá esta tranquilidade pra fechar o negócio que gira na casa dos 74 milhões de reais, os 12 milhões de euros pagos pelo jogador. Pra fechar, o Eduardo Gabardo trouxe uma baita informação sobre Miguel Monsalvi nesta manhã. Estamos falando de um jogador que foi comprado pelo Grêmio por 2 milhões e meio de dólares. 50% dos direitos desse jogador já pertencem ao Grêmio. Extremamente decisivo, Miguel Monsalvi jogou seis partidas e decidiu quatro com a camisa tricolor. Atlético Paranaense, Fluminense, Cuiabá e Criciúma. Três vitórias, um gol que levou o Grêmio aos pênaltis na Libertadores da América. Na oportunidade ele não fez o gol, mas ele deu assistência pro Gustavo Nunes. Ele garantiu três pontos contra o Cuiabá, com assistência diante da equipe do Mato Grosso, com o passe pro Bright White, fez gol contra o Atlético Paranaense e fez gol da vitória contra o Criciúma. Mas a grande informação é uma cláusula que o Grêmio exigiu por no contrato e que dá ao Grêmio uma grande tranquilidade. O Grêmio pode comprar do Independiente Medellín por 1 milhão e 200 mil dólares mais 30% de Miguel Monsalvi. Que baita acerto contratual que a direção do Grêmio fez em relação a este jogador. Um contrato que tem uma cláusula de quem confiou num jogador que sequer tinha estreado com a camisa gremista. Palmas pro vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que não só encontrou este jogador, mas como pensou lá na frente. Olha, eu posso comprar agora 50%, mas quero exigir de vocês que deixem esta cláusula aberta, porque nós confiamos neste jogador desportivamente. Monsalvi já está dando retorno desportivo e vai dar retorno financeiro com a camisa gremista. Viva o camisa 11 do Grêmio! Façam imediatamente o M de Miguel Monsalvi! Um grande abraço a todos, tenham ótimas semanas, se cuidem, até a próxima! Tchau, tchau!